O presidente Emmanuel Macron finalmente falou ao fim dos 100 dias de apaziguamento que tinha decretado para pôr fim aos protestos contra a lei das pensões, mas que foram perturbados pelos recentes mutins em reação à morte do jovem Nael, baleado pela polícia. Desejoso de dar um novo rumo à nação, Emmanuel Macron dirigiu-se hoje de manhã à sua nova equipa governamental em abertura do Conselho dos Ministros. Durante 25 minutos, Emmanuel Macron esbuçou o que tinha sido alcançado nos últimos 100 dias, congratulando o governo por ter levado a cabo a contestada reforma das pensões e mostrando-se satisfeito com a reindustrialização do país e a diminuição do desemprego. Pouco foi dito, no entanto, sobre a linha política dos próximos meses, mas sabe-se que os temas prioritários para este verão vão ser a resposta profunda aos recentes mutins, a seca e os riscos de incêndio, os preços da energia e o acesso aos cuidados de saúde. Aos seus ministros e ministras pediu para serem exemplares e eficazes. Segundo Emmanuel Macron, a crise democrática que tem sido comentada, como diz, deve-se em parte à falta de rapidez na tomada das decisões governamentais.